E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como impedir que áudios sejam tocados nos sites que você acessar aqui no Google. Vem comigo, já dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodia. Para você impedir que quando você abrir o navegador do Chrome, algum site que tenha alguma música, algum áudio, impedir que eles toquem, você vai acessar o seguinte, aqui em configurações do Google Chrome, 3 pontinhos, configurações, acesse configurações de site e aqui som, escolhe a opção som. Vem aqui ó, e deixa desativada essa opção. Se você permitir, os sites que você acessar, se tiver algum som, eles vão aparecer ali, vão tocar no seu alto-falante. Para impedir, deixa desativado, ou se você quer adicionar algum específico, coloca aqui o URL desse site, para que quando você abrir, por exemplo, o YouTube, tem alguns canais que já abrem tocando, ele vai tocar ali, vai aparecer o som, beleza? Vai poder ouvir, se não quer, deixa desativado. Espero que tenha gostado da dica, compartilha com alguém, vou ficando por aqui, até a próxima.